Tudo é só frequência. Tudo que eu falo, tudo que eu penso, todos os sentimentos que estão muito enraizados em mim. Na verdade é isso aí que eu vibro. Por que as religiões sempre falam pra gente fazer as nossas orações antes de dormir? Por quê? Porque eu vou ficar protegido? Nada, merda nenhuma. Porque eu vou dormir na vibração certa. Porque quando eu desdobro é sintonia, não é um lugar, é uma vibração. Quando eu vou para algum lugar, não tem lugar, tem frequência. Então, a frequência com qual eu durmo é a frequência que eu estarei. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente passou durante o dia, é muito importante de alguma maneira a gente pedir essas proteções porque a gente está dando consentimento pra que os nossos amparadores, anjos da guarda, enfim, como a gente quer, nos protejam em caso de... Eu estou dando o consentimento dele intervir. Então, como é que é a ajuda? O próprio processo de pedir ajuda. Eu estou só na frequência certa. Então, por isso as orações à noite, de proteção, de tudo. Por quê? Porque a gente faz uma avaliação do nosso dia, a gente acalma, a gente entra numa energia mais tranquila e naturalmente, quando eu desdobro, é lá que eu estou.